Tinha que ser agora Quando tudo ia muito bem Você foi embora Levou-me à paz Até quando você Vai me fazer sofrer Vai me fazer chorar Vai me fazer chorar Por Deus eu te amo Por Deus eu te chamo Por Deus eu te quero É você quem eu quero Até quando você Vai me fazer sofrer Vai me fazer chorar Vai me fazer chorar Até quando você Vai me fazer chorar Vai me fazer chorar Vai me fazer chorar Tinha que ser agora Tinha que ser agora Quando tudo ia muito bem Você foi embora Levou-me à paz Até quando você Vai me fazer chorar Vai me fazer chorar Vai me fazer chorar Por Deus eu te amo Por Deus eu te amo Por Deus eu te amo É você que eu te amo É você que eu quero Vai me fazer chorar Vai me fazer chorar Vai me fazer chorar Vai me fazer chorar Por Deus eu te amo Por Deus eu te amo É você que eu te amo Eu te amo